Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem, minha voz está rouca ainda porque estou com sinusite, né? Mas resolvi gravar esse vídeo para vocês aqui mostrando um dos melhores custo-benefício aqui de 2020 para rodar os games atuais, seja aí fazer lives, gameplays ou trabalhar com multitarefas também, fazendo edições. Esse PC é um PC muito bom, cara, custando aí R$ 2.760, tá? Conta aí com um Ryzen R$ 2.760, um baita processador, cara, uma Radeon RX 580 de 8GB e vem com 8GB de memória, baita processador aí, tá? Uma HD de 1TB, 600W de potência aí da sua fonte, que é o suficiente para aguentar toda a capacidade desse computador aqui. Eu vou falar agora um contra que é vocês comprar um computador já montado, tá? Que seria o principal, a placa-mãe. Vem com a placa-mãe de primeira geração e como o processador é muito forte, se vocês forem fazer um overclock nessa placa-mãe aqui, não ficaria legal, cara, então nem recomendo. Se for usar assim em estoque, até vai de boa, mas overclock nem pensar. Tinha que ser pelo menos aí uma B350, beleza? Só que se você aí tem pouco dinheiro para gastar, quer rodar os games atuais, quer levar um processador assim parrudo, tá? Uma placa de vídeo assim bem legal. Então esse aqui está bem servido para vocês aí, galera, sem problema algum. Hoje não tem live no canal, mas eu trago esse vídeo aí com essa dica para vocês aí, né? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Vou deixar o Discord do meu canal aí para vocês aí, caso tenha alguma dúvida e tiver algum tipo de problema, seja PC reiniciando ou algo do tipo, vou ficar feliz em ajudar vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui.